Olá, pessoal! Eu sou Cristiano Claus, presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, e hoje estou aqui para convidá-los ao CBH 2021. Com nova data reservada, o Congresso Brasileiro de Hérnia de 2021 será realizado no Centro de Convenções do Hotel De Ville, em Salvador, na Bahia. Com o andamento da vacinação, acreditamos que será possível realizar o evento presencial, de forma segura. Vamos reunir grandes nomes da hérnia abdominal no Brasil e do exterior para debater assuntos importantes na área médica. Você não vai querer ficar de fora. Em breve, vamos divulgar mais informações em nosso site e nas redes sociais.